E bem-vindos a mais um WJ Review, eu sou o Maitos e tô aqui com o Robson. E aí gente, tranquilo, depois de review o anime há muito tempo atrás e reler, cara, mano, essa parte das que a gente gravou até agora foi melhor, cara. Engraçado, e todo o quarto que eu vi, eu falei, mano, isso é muito icônico, cara. Parte 3 é muito foda, cê é louco. Estamos aqui também com o Gabizo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Cara, eu tô bem, eu falo aqui que essa foi uma das coisas que eu mais não sei gravar, porque eu queria muito revistar essa parte. Eu tenho boas memórias sobre a Kodori no mangá e ela é que o pessoal foi melhor ainda, sabe, que é uma experiência muito boa. Então eu tô ansioso pra poder falar sobre vocês. Estamos aqui também com o Trox. Opa, vamos aí falar da parte 3, que eu nunca tinha lido, eu só tinha visto os dois animes, o antigo e o da David Production, e foi muito legal poder ler pela primeira vez. Estamos aí também com o Talion. Já estamos, né, e aí pessoal, já estamos na parte 3 de Jojo. Cara, passou rápido, né, parece que foi ontem que a gente gravou a parte 1, e agora a gente já tá na 3. Em breve a gente vai completar a Jojo. E, cara, eu lembrava já com muito carinho da parte 3, mas agora eu lembro com mais carinho ainda, porque eu gostei muito mais do que da experiência anterior que eu tive. E já era minha parte favorita, né, agora se carimbou o ser, né, se concretizou. Vamos ver se vai ter alguma que vai superar lá na frente, né, vamos ver. E por fim, estamos aqui também com o Igaraki. Salve, salve rapaziada. Estamos aí com a parte 3, uma das mais icônicas, né, que a galera mais lembra, assim, das primeiras partes, porque na estande, essas coisas assim. Então, bora comentar dessa parte maravilhosa. Você pode ver aí, como também nós já adiantamos, hoje vamos falar sobre Jojo's Bizarre Adventure, parte 3, Stardust Crusaders, né, que foi a Final Jump de março de 89 até abril de 92, né, que o Arco, ele precede Battle Tendence, e tem aí seus 152 capítulos, né. E o terceiro Jojo, né, dessa parte, não é um cara que tem Jojo no nome, mas ele tem Kujo, então, ó, Jotaro Kujo, ó, o Jojo aí nessa parte. Nossa. E ele vai desenvolver um poder misterioso conhecido como Stand, e o vô dele, Joseph Jojo, Jojo da parte anterior, e alguns aliados ali, Ponaref, Kakyoin, Avdol, é tão cachorro, vão pro Egito, descer o cacete no malvado Dio Brando, que agora é só Dio pra salvar Amanda Jotaro, Roli, que o Sandy despertou e ameaça matar ela em 50 dias. Duas coisas também que eu curto sobre essa premissa, é que ela é road trip, claro, você vai ter os personagens viajando o mundo, conhecendo pessoas novas, etc. E o que deu, principalmente, o Araki essa ideia, foi ele querer fazer uma história, tipo assim, ele leu aquele livro do Júlio Verne, do Volta ao Mundo em 80 dias, ele pensou, caralho, é, eu vou fazer um bagulho assim no mangá, mano. E não só isso, como ele também queria que a parte 3 fosse a última, pra fechar meio que o ciclo de Jojo, né, tu começa com o Dio e vai terminar com ele, tá ligado? É, isso que eu ia falar, que a parte 3, mesmo ela aparecendo assim, tipo, ah, a partir daqui mudou tudo, mas eu acho que na real é um ponto final do Jojo antigo, né, que a parte, depois dela, vira meio que uma outra coisa, assim, tipo, claro que tem ligações, mas meio que vira uma outra coisa. E o interessante é que Star Dance Crusaders é um nome, só que na época era só Jojo, só que tinha um subtítulo na época, que era o Heritage for Future, que é, tipo, Herança do Futuro, e esse nome depois saiu, né, quando a gente renomeou o nome das partes, aí mudou pra Star Dance Crusaders, só que esse nome acabou ficando no jogo, né, que teve da parte 3 da Capcom, do Jojo, e ficou com esse nome aí, Herança do Futuro, que é realmente, né, agora a gente tá no presente, isso que é o legal do Jojo. Hoje em dia parece de época, igual as outras partes, né, já que a gente não tá mais nos anos 80, só que na época eu imagino que foi, pô, como é que devia ser a reação da galera, né, pô, era uma história que era no passado e agora a gente tá nos dias atuais, vai ter coisa moderna no Jojo. Tem muita referência, tipo, Walkman, né, na parte final, assim, você vê o Joseph com Walkman de, com o CD do Beatles, de Get Back, sabia? O Araki, ele bota essas referências, assim, da modernidade, tem muita, tem muitos veículos. A gente já vê o Jotaro preso, né, e já vê ele tomando uma Heineken e vê ele lendo uma Shonen Jump. Isso é muito massa. Eu acho muito bom, e eu não lembrava que o Jotaro, no começo, ele é muito parecido com o protagonista da parte 1, velho. Não sei se o nome agora. Jonathan. O Jonathan, ele é muito parecido com ele, cara, o cabelinho é igual, cara. Eu não lembrava, porque no anime, ele é muito, ele é muito mais o traço final do Araki, né, o traço final que ele tem pro Jotaro. Não só o próprio Jotaro, né, que inclusive ele tem essas vestes que lembram um pouco estudantes, 80, pra começo dos 90, esse negócio meio Yankee. E eu acho muito legal como ele viaja e não troca de roupa, ele fica com essa porra, eu tô com o final. É isso que eu ia falar. Antigamente, o Jotaro, tipo assim, os pessoal não tinham uma roupa. Tipo, você tem aquela imagem do Jonathan, aquela camisa da espada do final, só que aquilo ali é uma roupa que ele usa no finalzinho. Tipo assim, diferente aqui. Aqui, o Araki, acho que ele, na primeira vez, fez tipo assim, meio anime, meio qualquer personagem de ficção. Ah, ele tem aquela roupa, é meio que isso. O Kakyoin usa aquele uniforme, o Panaréfus, é tipo, eles têm a mesma roupa até o final, e é isso. Eu acho muito engraçado que até no mar, quando eles tão nadando, o Jotaro tá com esse uniforme, ele fica com o chapéu, mano, ele fica com o chapéu no mar. Com o chapéu cabelo, é lindo, com o chapéu cabelo. Não, ele até brinca com isso. Ele até brinca, o Araki até faz uma brincadeira, que uma hora ele perde o casaco dele, ele volta com o casaco assim, ah, como é que você tá com o mesmo casaco, Jotaro? Ah, eu achei uma costureira que fez o casaco igual, sabe? Eu falo aqui, nem só na danada do mar, né, mas também pegando sozinho, quando tá o Joseph com aquela roupinha, né, de marinheiro, e ele tá com a mesma roupa de sempre, cara. Então, mano. Eu não solto foda. O Joseph é o que mais tem mudanças, né, de design, assim, porque a gente é acostumado, né, com ele no passado, tendo sempre uma roupa diferente, e o design dele nesse jogo já é meio tiozão, né, é muito engraçado. Cara, mas o Joseph nessa parte, eu acho que eu prefiro ele nessa parte, mano, ele é muito bom, ele é muito icônico. Porque ele tem aqueles bagulhos, né, do, oh my god, tona da bitch. Isso aí é um resumo do que é você ter uma filha, cara, você fica todo preocupado. Porque eu tenho uma, mas eu acho que é a terceira sensação. E o contraste, né, enquanto o Joseph tá muito preocupado com a Roly e tal, o que tá acontecendo, o Jotaro, mano, por mais que ele se preocupe com a Roly, é toda hora que ela fala com ele, ah, cala a boca, sua desgraçada, não sei o que. Só que, na verdade, no fundo, ele se preocupa com ela, né? Sim. Sim, eu acho isso muito fofo, mano. Fala isso só no começo, né, na prisão, né? Que é quando ele apresenta, né, a apresentação dos personagens ali, quando o Joseph chega com o Avdor e eles explicam, né, o que é o stand agora, que mudou, né, mudou tudo. E tem um motivo, né, pros stands aparecerem nos Joasters, né, que é por causa que o Dio voltou. E isso gerou os stands aparecerem na família. Cara, e o design do Avdor é muito diferente no começo, cara. Eu achei isso... É muito diferente, é. É grotescamente diferente. Todos eles têm uma... Assim, acho que é bem mais o Avdor e o Iggy, que, tipo, tem uma mudança brutal do começo pro final, assim. Nossa. Cara, mas eu gostava mais do Iggy e Bulldog, mano. É, o Iggy era um cachorro... De verdade, ele virou um cachorro anime, no meio. É, foi isso mesmo. Quando a primeira vez que apareceu o Avdor e o Iggy, principalmente o Iggy, cara, o Iggy, no começo, quando ele apareceu, eu achava muito feio. Só que é legal, só que ele fez virar o Iggy e o Iggy mais anime. E é legal que também nessa parte dá pra ver a evolução do Areca como artista na própria parte 3, que do começo pro final é outra arte, tá ligado? Evoluiu muito. Isso que eu acho legal. É a primeira parte, onde eles, de fato, vivem uma grande aventura, sabe? Não que na segunda eles não tenham feito isso, mas essa terceira parte, ela parece muito mais, realmente, eles vivendo essa aventura ao longo dos lugares onde vão passando, porque o Araki resolve explorar mais a fundo as culturas de cada localidade. Claro que ele estereotipa um pouco demais, até os indianos, né? De uma forma um pouco negativa. Mas, de todo modo, ele tenta trazer uma perspectiva. O avião deles cai na China, aí eles vão pro mar, aí do mar eles vão pra Índia, aí da Índia eles vão pro Paquistão. E assim eles vão indo até chegar no Egito, em Cairo, né? Dentro do próprio Egito eles ainda vão pra alguns lugares. Então o Araki, ele traz uma forma da gente ver o mundo e entender como o mundo funciona e trazer diferentes culturas junto, né? Claro que todo mundo fala o mesmo idioma, mas foda-se, né? A gente tá falando de Jojo. E uma coisa que o Troc citou também dos estantes, é interessante salientar que esse é o motivo dentro da história, mas o motivo do Araki ter criado foi justamente pra ele ter mais possibilidades e mais controle sobre os poderes de cada um, né? Ele poder usar novos estilos de luta. Tanto que nesse momento da história, justamente onde o Araki brilha pra mim, é a questão coreográfica. Todas as lutas, elas são não só criativas, que já eram com o Joseph antes, mas agora elas são ainda... O Araki pode ainda mais expor ainda mais a bizarrice de Jojo, né? Porque dentro do escopo de você utilizar só os ataques anteriores, o Ramon, acaba que limita demais em determinados pontos. Pra você fazer coisas muito diferentes com o Ramon é difícil. E não dá pra você criar os mesmos vampiros das partes anteriores, porque eles são muito únicos dentro das suas próprias propostas. Eu até acho que também tem um pouco de inspiração no primeiro mangá do Araki lá. Primeiro mangá não, né? Mas um dos primeiros mangás do Araki foi o Baô. Ele recentemente me lembrou muito o stand do Jotaro. E era o diferentasso no começo do Star Platinum. Ele tinha cara do Jotaro. O Star Platinum, ele tinha um sorrisão, tá ligado? Ele tinha aí e parecia o Jotaro. É muito diferente. Cara, é muito estranho você ver no começo o Star Platinum falando e falar Mano, como esse stand é do Jotaro, tá ligado? Um cara que é sério, que odeia tudo e todos, né? Cara, sabe o que parecia? Eu não sei se ele teve essa ideia, ou ele mudou, ou ele até reaproveitou mais pra frente, só que parecia que os stands eram meio que umas outras personas. Tipo, ele falaria, sei lá, eu não sei, dá a impressão de que ele seria tipo, ah, na verdade eu não vou só obedecer a você, eu tô contigo, mas eu sou meio que sozinho. Aí depois meio que ele abandonou isso. É, então... Porque o instante do... Porque o Star Platinum, ele começa a trazer umas coisas pro de outro, ele pedia, tá ligado? Então, exatamente. Ou ele tava querendo, tipo, ah, ele não controla direito, então ele vai fazer coisas aleatórias, ou ele vai fazer tipo, ah, o subconsciente dele queria isso. Sei lá, alguma coisa assim. Ele vai entendendo os poderes ao longo da hora, né? Claro, depois com o Dio, ele vai, eles caralham, né? Quando o Jotaro encontra o Dio. Mas até lá, o negócio da precisão, né? Ele vai usando isso pra audição, pra visão do próprio stand. É engraçado como o Araki acaba direcionando a história, conforme ele vai desenvolvendo ela ao longo da situação. Uma coisa que o Araki também deixa de fazer, né? É colocar aquela... Aquele verme lá que controla a mente das pessoas depois que eles encontram o Pornarefe, né? Porque a partir dali, aquilo não aparece mais na história. Não. Mas assim, é... Não é justificativa porque eles não têm mais. Ele usou isso em duas pessoas. Porque, tipo, tem toda uma parada do Dio conseguir atrair os capangas pelo carisma dele, ou porque ele é... Ele faz alguma coisa bem... Mas sim, eu acho justo. O Kakyoin e o Pornarefe, acho que eles eram seres humanos bons, como é mostrado depois. Só que eles foram... Só que o Dio fez essa malavagem cerebral nele pra eles servirem ele, né? Como escravos, assim. E os outros, eles já são pessoas ruins mesmo, né? Já são, tipo, malandros, assim. Ou são ruins, ou, tipo assim, ou alguma coisa... Quando dá um flashback, ah, o Dio ajudou aí, não sei o quê, aí ele faz... Daquele cara cego do deserto. Tem um flashback dele. Uma coisa sobre isso também, que o Araki comenta, o Howl Horse, esse é um dos principais aniversos dele, tá ligado? Pra ele aparecer depois. Só que ele pensou que, se ele colocasse o Howl do grupo, meio que o troco que ele queria trazer com o personagem, que era aquele pistoleiro solitário, assim, meio cowboy, ia meio que se perder. Porque ele teria que readaptar o personagem pra caber na dinâmica do grupo. Que, inclusive, um cara que, supostamente, já tinha matado um deles, tá ali com eles agora, sabe? Tipo, não sei se cabelha também. Nossa, não, não, ia ser horrível. Não, e outra, é muito engraçado ele ter matado o Avidou, e, tipo, não matou, e ninguém fala sobre isso até ele voltar. E aí tu fica na reação, igual do Pão Narek, que acha que ele tinha morrido. Não, é que, é, é, tipo, teoricamente, é que os caras falaram, que o Joseph, o Jocero, que aquele ninja sabiam que o Avidor tava vivo. Ele tava se recuperando. Ah, mano, não dá. Aquela parte da ilha lá, que, tipo, o cara, não, aí aparece o pai do Avidou, aí a gente descobre que não, era o próprio Avidou na ilha, tá ligado? O final é muito bom. O Avidou faz toda uma pose pro Pão Narek quando ele aparece, tá ligado? Muito bom. É muito bom o final dessa batalha. E que o Avidou miga, ele, o Pão Narek, miga no cara, mano, é muito bom. O Avidou confessa que ele mata o Avidou porque ele achava um inferno desenhar o Magistro de Red e principalmente fazer estande com fogo, cara. Então, tipo, quando ele mata temporariamente o Avidou, ele meio que, sem querer, ele compromete um pouco porque, como é que classifica? O Avidou é meio que o líder número dois, né? Tipo, é o cara que vai guiar ali, vai dar informações, No começo ele é assim. Quando ele faz isso, ele meio que, tipo assim, tá bom, ele deu o elemento dramático pro Pão Narek e pro Dudu Jotaro também. Só que ele para de desenhar também o Magistro de Red por causa disso, só que depois ele manda que der e volta. Eu acho muito engraçado isso, mano. Não, mas é engraçado que ele dá um revezamento depois que a Queen também sai fora porque ele machucou o outro. Aí ele, tipo, ah, senão vai ficar muita gente. Aí ele, tipo, não sabe o que fazer, provavelmente com um monte de personagem. É. Aí ele dá uma revezada. Mano, essa, eu acho o estande do espelho um dos mais criativos do Avidou, cara. E o design dele, o design dele também é muito, muito bom. Especialmente pra essa parte 3, né? Que ele não tinha, ele não tinha uma referência para os estandes. Ele é um dos melhores, esse cara. A ideia da moeda lá, de jogar pra cima, pô, muito maneiro. Nossa! Muito maneiro. Aproveitar o fato do Matz ter citado o Hall Horse, né? Essa curiosidade. Eu acabei lendo o spin-off que vem logo depois da parte 3. A gente não vai comentar aqui, então, tipo, vou dar só uma breve falada que como o Hall Horse participaria no lugar do Pundareff, né? Acaba que o Araki parece ter um carinho diferenciado pelo Hall Horse. Tanto que ele é um dos poucos personagens que volta, né? Ele e o Oingo, né? Ele e o Boingo, aliás. Voltam depois e não morrem na história. E ainda tem um spin-off. Vale salientar que o Boingo faz esse spin-off junto com o Hall Horse. Mas esse spin-off o Araki não escreve. Não é feito pelo Araki. É, não é escrito pelo Araki, vale dizer. Ele é desenhado pelo cara de Nogan's Life, que eu não lembro o nome agora. Mas eu sou muito fã de Nogan's Life, gosto bastante ali, inclusive, muito bom. E, cara, é um puta fossebe-se legal de se ler, porque, assim, é divertido, sabe? Não tem a falta, aquele molho do Araki, né? No humor, na forma de escrita e tal. Mas ainda é divertido, especialmente porque o protagonista da próxima parte, né? É quem tá junto do Hall Horse e faz uma boa dupla com ele, né? E vendo esse spin-off, eu tive mais certeza ainda de que realmente ele tomou a decisão certa de trocar o Hall Horse pelo Polnareff. Seria muito difícil, assim. Destoaria até demais da dinâmica do grupo, né? Tanto que... Porque, assim, o Hall Horse, ele faz o que faz por conta de que ele é um mercenário babaca, assim. Ele vai aprendendo com a vida dele. Ele é um covarde que ele quer ganhar. Pra ganhar, ele precisa de ajuda. Enquanto que o Polnareff fazia as coisas que fazia porque ele tava sendo controlado pelo Dio, mas em nenhum momento ele se mostrou um covarde, de nenhum momento ele se mostrou alguém que abandona as pessoas. Ele só é burro mesmo, né? Idiota. O Hall Horse é muito bom porque ele é aquele estereótipo de pistoleiro de filme western. Só que ele é meio que uma sátira porque ele é um covarde, né? No final das contas. Ele é um covarde fudido porque ele quer ganhar dinheiro, né? Aí ele fala as coisas por isso. Também é muito engraçado porque ele tem um dos estandes mais fortes. Ele tiver um estande que ele tem um tiro que é teleguiado só que ele é um fudido da cabeça, né? O Araki, ele sempre arranja essas explicações. Ele dá um estande muito foda pro cara, mas ele é burro, só que... Eu tocando o assunto do Igaraki, né? De sátira aqui... Acho que um exemplo que é que o Jôtero ele sempre foi feito pra ser uma sátira desse protagonista de Fama e Yankee dos anos 70 por aí. O Araki, se você olhar, ele sempre faz uma paróia desse protagonista de várias mídias. O Jôtero é uma paróia de filme de ação, por exemplo, Diana Jones. E o Jôtero, ele é muito mais um desses Yankees que cresceram nas décadas dos anos 60, 70 por aí, sabe? na Jump, a Jump viveu muito nessa época de ter Mangás e Yankee, sabe? E nessa época, você vai notar muito que existe protagonista de Mangás e Yankee que tinha o mesmo vestimento que o Jôtero, sabe? Se você for ver. A roupa do Jôtero era até um pouco distante do próximo protagonista da outra parte, sabe? São dois tipos diferentes de Yankee quando você coloca de lado, sabe? Então, acho isso muito legal como Araki ele faz esse tipo de proposta diferente, sabe? E o Jôtero também é baseado muito nisso, né? Tu vê na aparência dele de cara, mas ele também é um homem sem nome, né? Do Clint Eastwood, total. Porque a ideia dele ser um cara bruto, mas ele também é bondoso, só que ele não vai mostrar o lado bom dele. Também foi muito baseado, não era uma vez do Oeste, outros filmes aí da época. Do Clint, é totalmente o Clint, tem aquela foto, o Clint Eastwood fez a pose do Jôtero, ele foi lá, ele conheceu o Araki, conheceu ele. Pô, imagina pra ele, ele fez um personagem baseado no cara e o cara faz lá a pose dele. Muito foda, muito foda isso. Ele ainda dá um quadro do Jôtero pra ele, é muito bom, cara. Que icônico, né? Ainda mais o Jôtero, né? Porque assim, a parte 3, ela meio que vira, eu acho interessante dela, não só no universo do Jôtero, mas meio que na vida real também, ela vira a parte mais lendária de Jôtero, é o maior, tipo, quando foi ter anime na parte 3, né? No anime, tem aquele teaserzinho no final da parte 2 com o Jôtero, foi um negócio grande, teve anime nos anos 90, nos anos 2000, e teve jogo, foi o primeiro mangá que foi publicado fora do Japão, o Jôtero saiu nos Estados Unidos, a parte 3, em 2005, não tinha, não saiu a parte 1 e 2, aí os Estados Crusaders, porque é o que tinha alguma base, né? Porque o jogo foi lançado mundialmente, né? Então, foi uma parte que fez muito sucesso, então, acho que muita gente conheceu por causa da parte 3, mais velha, principalmente, né? Eu queria que a parte 3, ela é uma das mais populares no Japão também, sabe? Ela tem uma base muito grande, tanto que muita gente sempre usava meme de Jôtero, da parte 3, sabe? No Twitter por aí, que eu vi japonês usando, ou até mesmo desenhando referência, sabe? Quando você for ver a Shunaijia, por exemplo, o Oda, ele já desenhou o Jôtero Wabe, sabe? O Oda. É, o Toriyama já desenhou também o Jôtero. Exato. Então, você pode ver que ela foi um ponto de partida, não só pra Jojo em geral, sabe? Com a questão do implementar os stands, mas também de popularidade, sabe? Foi ali que Jojo realmente estava em evidência, sabe? e da Lidia não parou mais. Falei que também, acho que até ouso dizer que a parte 3 é a das partes mais fashion, eu diria, sabe? Ou que começou a implementar mais isso. Ah, começo com certeza, você vê isso de cara, né? Nos personagens, nos stands, e tu vê como os stands no começo, eu não sei porquê, na parte 3 só tem isso. Tem uma vibe meio Power Ranger, assim, tipo, tem o cara que é verde, aí tem o azul, que é o meio prateado, que é o pôr na neve, tem o vermelho de fogo, o poder de fogo, o vermelho, aí tem o poder, ele é verde, tem o poder de água, aí o outro tem, ele é, o principal ele é roxo, estrela, tem o poder mais genérico de soco, tipo, cada um é meio que uma coisa, sabe? Acho muito foda. E também, é a parte que mais tem stand, é, objeto animado, né? Mano, tem muito stand, que é tipo, é um carro, um navio. Isso é interessante também, porque você, quando começa, logo de cara, tu já, tu já tá ligado que stand pode ser qualquer coisa, porque o stand, porque você imagina um stand, até que você imagina, hoje em dia, você imagina que é aquele bichão atrás de você, só que aí você vê, logo de cara, ele já mostra o stand do Joseph, que é, um negócio que não tem nada a ver, é um fio doido, pega a foto. Aí tem um stand que é um mosquito lá, o primeiro. Aí tem um stand que é, 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 ah, é legal falar também das cartas de tarô, né? Cada stand é um tarô, ele pegou essa temática pra, pra fazer, e eu acho, pô, muito maneiro, todos os stands são tarô. Se você tem um, um background de tarô, por exemplo, imagina você lendo, caraca, ele fez o stand, o carta da estrela, como que será que vai ser a carta do julgamento? Como será que vai ser a carta da justiça? O mundo. O mundo. Então assim, todos os stands são tarô, na parte 3, e depois, né, quando eles chegam no Egito, são os deuses, né, egípcios. O Trox tava falando a respeito da inspiração do Clint Eastwood, e a gente tava citando até, antes de começar, como os stands são baseados em filmes de terror, né? Muitos deles, assim, são baseados, né? O próprio Will of Fort, baseado em vários, aí vários filmes de terror, tem Christine, O Carro Assassino, tem o Duel também. O primeiro filme do Spielberg, que é do Carro Assassino, que ele peneu. O Duel. Até me lembrou até aquele filme do Fusca, porra, como é que o nome é? É o Herbie. É Herbie, é o Herbie, exatamente. O Ebony Devil também, a referência ao Chuck, né? O Nefissacínio também. Isso, isso, isso. Tem o stand da Bolha, né, que é o do cara do You understand? O stand da En'aba também, que é basicamente, ela cria um cenário de terror completamente ali, né? Cara, o Araque, ele totalmente cita, que é impossível falar da En'se que vão se citar o contexto do filme de terror em volta dela. Esse. Aliás, tem que ver, vocês não citaram o mais icônico, né? Que é o Alessi, que ele faz representar o Iluminado, sabe? Nossa, é muito foda. Cara, ele faz literalmente essa, pô, eu fico imaginando, eu faria muito isso escrevendo uma história, cara, eu vou tentar encaixar essa cena mó foda, eu vou criar um contexto extremamente diferente e botar essa cena. Aí ele faz a cena do Iluminado lá, do Chris Jones com ele, mano. Cara, mas o Alessi, ele é um dos personagens mais perturbadores da história. Pô, ele é medonho. Mano, porque ele deixa os caras criança, né? Mano, ele consegue reverter até virar um feto, mano. É bizarra. Caralho, aquela menina virando um feto, nossa, só. Sempre que, eu também acho, a gente tá achustante dele também, até uma paixão mais perturbadora, né? Aquelas sombra de olhos. E tem o outro grande referência, o Polnareff, que ele é baseado no grande filme, como é que é o nome em português? Princess Bride, que é no filme o cara, o protagonista, o Inigo Montoya, o cara matou o pai dele, e ele vai duelar com ele pro destino final. É isso que ele quer fazer, só que no filme, no mangá, o Polnareff mataram a irmã dele, por isso que ele quer vingança do Dio. ele trocou só, e os dois são franceses, e o pior, os dois personagens tem mão esquerda, tem isso no filme, também, o personagem, ele é canhoto, ele tem, o personagem tem duas, tem duas mãos esquerdas, e o assassino que matou a irmã dele também. Meio fudendo. Uma coisa que eu acho foda do Polnareff em si, é que com o Araque, ele fala, cara, ele sempre coloca o Polnareff em lutas, que tipo assim, você sente um pouco mais a tensão do que nos outros, tá ligado? Porque ele tá sempre numa situação que é engraçada, mas também que desafia, tipo, ele tá vivo ou morto, sabe? Porra, tu tem o Centerfold, que não é o Centerfold, outro cara que você falou lá, o Alessi, o Vanilla Ice, principalmente, Soul Sacrifice, porra, eles são um tipo... Soul Sacrifice é Divo, o nome dele. É sim. Outra versão da Visa aí, mas também no Cubis. Mas o Araque, ele fodeu muito o pobre do Polnareff, Porque, tipo, ele é um cara honrado, porque ele tem um stand que é feito pra duelo, e ele só bota ele como duelista uma vez, que é contra o Anubis. E mesmo assim, ele não é o Polnareff que derrota o Anubis, é o Jotro. O Araque é o filho da puta. Acho que é um que é um bom pra honrada dele que é contra o Chaka mesmo, contra o Chaka que foi por seu trono, e aí depois... Sim. O mais engraçado é que o Araque brinca com esse... Ele faz essas referências óbvias, algumas óbvias, pra você se ligar que ele tá referenciando ao longo da história, e ele vai te instigando a isso, né? Aí o próprio Polnareff que é uma referência, a gente acaba vendo ele durante a parte, e ele sempre é o cara idiota, babaca e tal, mas no fim das contas a gente acaba se apegando a ele porque ele é um cara engraçado, ele é autêntico e tal. E apesar de ele ser o cara que mais se ferra, cara, ele é o melhor. E por mais que ele seja o que mais se ferra, ele é o único que sobrevive, fora os protagonistas, né? Fora os Joasters. Então, assim, no fim das contas, ele é o único que se dá bem no final, né? Mesmo que durante a história ele seja o que mais deu mal, assim. Ele é o que mais passa por situação de quase morte. Mano, cara, na reta final, no Diz World, ele vai lá e tenta enfiar a espada na cabeça do Dio, mano. Ele é muito suicida, viado. Mas ele fica até o final, isso eu acho que não é tudo, velho. O Dio parando tempo pra levar ele pra baixo da escada. Mas, cara, essa cena faz sentido. Sabe o que ela faz sentido? É porque você, você como leitor, você não sabe o que é o poder do Dio. Você não faz a menor ideia. Você só vai descobrir bem depois disso. Aí você fala, cara, o que ele conseguiu? Aí você fica, caraca, ele volta no tempo. Fica um mistério de saber o que é o poder do Dio. Você realmente não tem como saber. Pode ser qualquer coisa. Quando você descobre, aí você fica, cara, tipo assim, ele faz sentido no sentido narrativo. Você não tem que saber o que ele faz. então pra você, parece que ele tá voltando no tempo, parece que você fica criando teoria na sua cabeça até revelar. Então isso que é o mais legal. Então por isso que eu acho que, tipo, ah, logicamente, ele chegou lá e botou o Ponareco pra trás e não matou ele. Mas, tipo, não é isso. Mas não é sobre isso. Eu acho isso perfeito. Tipo, ele só tá zoando o Ponareco, tá ligado? Ele não quer matar o Ponareco, ele só tá, tipo, zoando ele, fazendo ele ter medo. Eu falo Vanilla Ice, mas, assim, o arco do Vanilla Ice, a terra até final, é o trecho, pra mim, de Dior, das três, a mais tensa de todas, cara. Tipo assim, o nível sobe, assim. É, mas, tu fica tensa mesmo, tu fica, tipo, desesperado, porque, mano, é um stand que cria um void que, se ele pega, tipo, tu se fode, tu é triturado em pedaços, tá ligado? Nossa, o Avidal morre, cara, nessa porra. É, e ele morre muito, tipo assim, ele vai, pensa, em outra dimensão, esse cara, né? Tipo, você, tipo, eles tão passando pelas lutas e tal, mas eu acho que o Avidal morre, ou qualquer um poderia morrer, de cara, pra mostrar isso, tipo, ele matou o Avidal, assim, tipo, morreu? Tipo, você fica, cara, ele morreu? Como assim? Tipo, você ficar, tipo, cara, agora eles tão no boss não mesmo, porque, tipo assim, não tem o que fazer. E se o, e se o subchefe, né, o Vanilla Ice, é meio que um subchefe ali dele, maior vassalo, ele já é tão poderoso, imagina o Dio, caraca, eles vão sofrer muito. Eu acho que ele faz de propósito, a luta, cara, e a luta do Vanilla Ice, cara, o Iggy criando de areia, um Dio falso, pra enganar ele, e ele quase consegue, aí tu fica, caraca, eu não acredito. E eu vou te falar, a luta tá tão tensa, que você esquece que o Vanilla Ice é um vampiro. E quando ele derrota ele, tu fica, cara, tipo, parece que tu não acredita, que ele conseguiu ganhar. Dá um alívio, né, mano? Dá um alívio, o Araki, ele faz muito isso, uma luta que, não, é impossível, não tem como, não tem como passar disso, e aí, tipo, ele consegue tirar uma solução que você não pensou, mas é, tipo, claro, claro que é isso, só tinha esse jeito de derrotar ele, só que você nunca ia pensar nisso, isso que eu acho mais legal das lutas de Jody aqui, na parte 3, né, o que mais tem todas, direto tem. Ele meio que criou essa formulazinha na parte 3 mesmo. Essa batalha é muito mais tensa, porque a gente tem um senso de segurança na parte 3, que a gente, tipo, todas as batalhas, os personagens, eles sempre perdem alguma coisa, tipo, o Joseph, ele sempre perde o braço protético dele, o Paul Nareff tá sempre, tipo, mano, ele perde pedaço do pé, perde pedaço da perna, mas no final, ele sempre volta, tá ligado? De boa. O Avidor, ele toma um tiro na testa, só que, tipo, a explicação é que, ah, é um tiro que passou de rasteira, e aí ele volta também, tá ligado? O Kakiowin quase fica cego, mas ele volta também, só que, assim que a gente chega nessa parte do Vanilla Ice, e, tipo, o personagem morre, ele não volta mais, acabou, tá ligado? Ele morreu ali mesmo. O Ick também. Cara, ele vai matar todo mundo, isso que eu acho mais legal no George, porque, tipo assim, como ele já matou na parte 1 o protagonista da parada? Até segunda metade do Diz World, tu achava que tava todo mundo morto, porque tu viu o Fantasma voando, tu viu o Paul Nareff se fodendo pro Dio, o Avidol tá morto, o Kakiowin morreu lá, de forma trágica pra caralho, o Ick morreu, mano, só tá o Joseph contra o Dio, tipo assim, é o clímax do clímax do clímax, tá ligado? É muito foda, é um peso assim, muito insano, cara. Não, e ele matou o Joseph, tu fala, morreu o Joseph. É, morreu o Joseph. E o pior, e o pior ainda, o Jotaro consegue derrotar o Dio, beleza, e aí, lá na ambulância, que eles fazem a transfusão de sangue, e aí o Joseph zoa o Jotaro, só que, cara, o nível tá tão doido, que eu falo, cara, o Dio vai voltar, mano. Eu acredito, tipo assim, eu acredito. O corpo do Dio do lado ali, tá ligado? Sim, você realmente acredita, que o Joseph não tá enganando ele, ele realmente é o Dio no corpo dele, aí você fala, cara, vai ter mais alguma luta aqui, mano. Cara, é muito engraçado. É muito bom, o jeito que ressuscitam ele, né, o Dio, o Dio, o coração dele bate, e mesmo assim, todos os parceiros do Joseph morrem, né, depois, assim, na parte 2, então a gente imagina que só o protagonista talvez fique vivo de novo, né, a gente começa a ficar tenso, o que prepara a gente pra parte 4. Eu gostaria de citar também a morte ali, que eu acho muito legal como o Iggy morre com ferimentos da luta, assim, é difícil você ver alguém morrendo com ferimentos da batalha, geralmente a pessoa morre de uma forma muito cruel, assim, que nem o Avdol, que vamos salientar também, ele deu, ele ajudou muito, né, é, o Kakyoin também, ele ajudou, ele ajudou muito na batalha, porque ele, ele conseguiu atacar o stand dele, mas isso contrasta diretamente com a parte que a gente tava vendo do videogame, né, que é o, que é o stand do Darby. Exatamente. É, tipo, que os stands, quando eles chegam nesse ponto, fora o stand do Darby, eles são habilidades mais conhecidas, assim, ah, pô, a primeira coisa que você vai pensar quando vai fazer esse negócio de stand, cara, eu quero alguém que congela, alguém que para o tempo, alguém que volta, alguém que vai pro futuro, alguém que volta, e, até então, todos os stands, eles eram muito imprevisíveis, porque eles não tinham absolutamente nada a ver com coisas que a gente imaginava, tipo, fogo, água e tal, eram coisas a mais, né, não é, por exemplo, o stand do Avdol é fogo, mas não é só isso, né, tem coisa, tem mais do que isso, e, então, era muito, era muito imprevisível até esse momento, e o stand do, do Jill ser algo simples de se entender, mas muito, muito mortal, faz a gente ficar ainda com mais medo, pé no chão, digamos, pé no chão, aspas, né, mas não tão bizarros assim, né, a gente começa a entender que talvez o negócio tenha ficado realmente, realmente tenso. Isso do Darby, que você falou, é interessante, o próprio Araki, ele classifica que, tipo assim, o que pra ele diferencia a parte 3 de outro mangá que é Road Trip de porrada, é o Oingo Boingo e o Darby, por quê? Porque ele conseguiu fazer poderes que ele, é porra zoeira praticamente, pô, sabe o que o pior é que ele não tem nada errado ali, ele vê o futuro, e ele realmente vê o futuro, só que, tipo, ah, mas tem uma sombra, tipo, tem alguma coisa que você não percebeu, mas é aquilo, não mentiu, tipo, o livro dele nunca esteve errado. Sim, é muito engraçado, e esse livro, ele ainda tem uma parte meio séria, porque ele fala muito sobre o destino, né, que ele liga, ah, esse livro proibiu o destino, só que, só que, só que, o destino, só que o destino não quer que os Jostas morrem, né, esse que é o pico, porque, você vê, os personagens, eles fazem o bagulho certo, eles quase matam, os protagonistas, só que, eles fazem uma coisinha errada, um detalhezinho, tipo, o horse, o relógio dele, tá um pouco atrasado, tá ligado, e, e por isso, eles pedem, porque tem um senso cômico, mas se tu parar, pensar um pouco, tem, tem todo esse, esse senso de destino, que o Dio fala muito, é tipo o destino salvando eles, né, sim, o Dio fala muito, tipo, ah, eu quero, ah, o meu destino é matar os Jostas, mas no final das contas, o Dio aprende a parar o tempo no meio da batalha, e consegue matar o Dio, eu ia falar disso, tem uma confusão que as pessoas fazem no stand do, do Dio, que o Dio tem dois stands, né, tipo, ninguém percebe muito isso, mas ele tem um stand que é igual o Hamilton Purple, do Joseph, no começo, lembra que ele vê o, o Dio, e tipo assim, assim, não é muito explicado isso, mas o que dá a entender é que, um stand, é porque o corpo do Jonathan, meio que, tipo, foi por causa do corpo do Jonathan que gerou, então você meio que entende, que, o Dio, na verdade, ele tem os stands dos Jostas, tipo, naquela temática do Dio querer roubar tudo dos Jostas, eu não sei se ele tenta amarrar isso, mas ele, ele bota, tipo assim, o Dio tem o stand do Joseph, que é o mesmo poder, e o stand do Jotaro, porque o The World é igual o Starfleet, não tem nenhuma diferença nenhuma, é que o Dio aprendeu a parar o tempo, o Jotaro nem sabia, porque também não sabia controlar nada, aí depois que ele começa a aprender, ele fala, ah, então ele consegue fazer uma coisa, tipo, não é jogado, ah, o Starfleet aprendeu a, parar o tempo do nada, não, é porque o Dio, ele tem os poderes do Jostar, igual, dos dois, né, ele tem os mesmos poderes, só que ele usa de outro jeito, é interessante, só que é um negócio que fica meio subentendido, tem até que o próprio Jotaro, ele se adapta à batalha também, sabe, sim, sim, o tempo que eu tenho, essa batalha toda é como ele, ele tenta arranjar um meio de se adaptar, sabe, tanto o tempo parado do Dio, tanto que ele fez até aquela, aquela estratégia da moeda, sabe, acho que do metal, que mexeu dentro dele, pode parecer pouco, mas ele, ele sempre tá, sempre atento a esse tipo de coisa, então, eu não fiquei tão surpreso, quando ele aprendeu a, a parar o tempo também, sabe, tem uma parada também nessa luta, quando as facas vão tudo atravessar no Jotaro, ele não morre, porque tem uma shonen jump embaixo ali, tá ligado, isso é muito foda, cara, inclusive, pra quem aí conhece Gintama, já viu a adaptação, cara, um dos arcos mais sérios, uma das batalhas mais fodidas, o porra só não morre por causa disso, é uma referência direta, e tipo assim, muito insano, tá ligado, isso é uma referência a filme de Velho West, mano, o cara tem a panela debaixo do, e você não espera que ele tenha a panela no peito, pô, ele vai atirar e ele não morre, ele finge que morre, só que ele absorveu o impacto, e é tipo isso que é legal, né, viado, ele para o próprio coração, cara, pra poder, cara, a parte mais, a parte mais deixa essa luta insana em época, é quando eles começam a voar, com o poder dos estandes, então, aí é um negócio engraçado, porque se você que tá ouvindo, viu o anime de 2013, ele literalmente voa, tipo, o anime fez de um jeito que eles literalmente voam, só que não é bem isso, é, não é, tipo, eles não tão voando, eles são muito rápidos, só que assim, isso encaixa com o negócio de parar o tempo, tipo, eles não param o tempo, ah, vou parar o tempo, é que eles estão tão rápidos, que o tempo tá parado, tipo, é meio que isso, claro que, é óbvio, ele para o tempo, mas é meio que, tipo, ele só para o tempo, porque ele é muito rápido, então ele voar, ele tá sendo jogado, inclusive, o OVA, né, que adapta a parte 3, na luta, eles não voam, eles fazem realmente, eles se jogando, se você ler o mangá, eles estão se catapultando, eles não tão voando, claro, eles tão voando, mas tipo assim, eles tão só muito rápidos, na luta, então não tem voo, eu acho ruim, no anime de 2013, isso aí, eu acho muito confuso também, mas é que o mangá, ele mostra melhor isso, que ele sempre botou o, que ele constrói essa parte, assim, na batalha contra o estante da água, ele bota isso, que o Joutor, ele consegue dar um impulso, né, com o Star Plaston, e isso faz com que ele ganhe altitude, então, essa parte que, muita gente falou, nossa, mano, eles começam até a voar, isso é Pothole, Pothole, cala a mão, eu acho nada a galera falar isso, sendo que na mesma luta, é a luta que o Dio some do nada, e volta com um rolo compressor, filho, o cara vai tomar no cu, cara, é muito icônico, isso tem um milhão de paróides, tipo assim, você vê isso, você cara, é porque é um negócio que, assim, é meio inacreditável, né, do cara do nada, é demais, tipo, tá naquele momento final da luta, na ponte, tá a maior tensão, e aí tipo, fica aquele silêncio, né, o que que ele tá fazendo, no Jotaro pensando um milhão de coisas, um milhão de coisas, aí o cara puxa um rolo, cara, pelo amor de Deus, o rolo compressor do nada, mano. E faz sentido que ele não queria encostar no Jotaro, né. Se fosse realmente a coisa, tipo, Jojo inteiro, cara, a Ciro é uma patória perfeita, porque ela tem, tipo, os elementos bizarros, ela tem o sobrenatural do caralho, tem o suspense que ele criou antes, tem um monte de, tipo, estratégiazinha que ele criou durante a luta, assim, tipo, tem um padre lá pensando pra cacete, não, opção um, opção dois, vai isso aqui, nossa, é muito insolo, cara, de verdade, é uma refinação que fez, que é absurda. Pô, o sacrifício do Kakyoin, você falou, cara, ele morreu e conseguiu disparar o último Emerald Splash no relógio. Nossa, isso é muito bom. E ele aponta, e aí o Joseph, olha aquilo, e ele, cara, o que que é, o que que é, e o Joseph tá, e o legal também, quando a gente fala, ah, ele abandonou o Ramon, não abandonou, porque se não fosse o Ramon, o Joseph teria morrido por dia, porque o dia só não tacou ele, porque ele tava encoberto de Ramon. E o overdrive algumas vezes também, né? Ele, não, o stand dele funciona com o Ramon, né, ele só usa o Emerald Splash com o Ramon. Aí o Joseph fugindo do, essa cena, cara, fica, mano, o Joseph, ele vai descobrir, aí ele consegue, ele consegue descobrir, ele pensa muito, ele consegue chegar numa conclusão, de que é o tempo, é o tempo, não sei o que, ele sai correndo, ele fica igual Homem-Aranha lá, o Joseph é Homem-Aranha. Sim. Aí, quando ele chega no Jotaro, ele para, puta, cara, isso aí, nossa, essa luta é tão escalada, aí tu fala, cara, como assim? Aí, como assim? Aí, tipo, é uma atrás da outra, aí tu fica, cara, é uma luta realmente inacreditável, cara, inacreditável. Acompanhar isso semanalmente deve ter sido, mano, na mente deve ter explodido, isso é louco, mano. Tá maluco, porque cada capítulo é, 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 é um, é um, é uma insinuidade no final, por aí, Pô, isso porque eu não citei também, de coisa esquisita e bizarra, que rola na luta, que, dá pra botar um pouquinho, pra gente que vai ter coisa que a gente não falou ainda, né, da parte 3, é, que, cara, obviamente tem uns stand cry agora, né, porque o de outro ele desce o cacete falando, o stand dele fala isso, né, E no destaque do Slidan, a galera gosta de ficar generalizando, todo arco, Jotaro, vai lá, vai tomar no seu cu, que você fala isso, né, mas tem um arco aqui, o Jotaro, ele é humilhado pra cacete pelo Slidan, né, que é o ouvido do... Esse cara é chato pra caralho. E cara, irmão, são três páginas, só Jotaro, tu sente a raiva do Jotaro, o cara é muito bom, velho. Não, é legal que o mangá inteiro, essa parte é o mangá inteiro preparando, tipo, não, ó, beleza, eu vou ficar tranquilo, mas tô fazendo uma listinha que eu vou devolver tudo que... Isso também dá pra sentar ao lado, né, porque o Araki se inspira muito no Bronson, mas assim, enquanto que o Bronson, ele faz as coisas na história dele de forma muito séria e o cômico vem através disso, né, meio que não é tão intencional assim ser cômico, o Araki, ele utiliza o cômico propositalmente, Porque o bizarro do Jotaro, né, muitas vezes é... tem um propósito cômico na história, mas ao mesmo tempo ele dentro da... os personagens dentro da história, eles estão sérios, né, mas o Araki sabe escrever de uma forma que pra os leitores fique... é, fica engraçado. E isso faz com que a gente não fique se questionando coisas, tipo, idiotas, que nem vocês estavam falando, né, ah, pote roll e tal. Porque quando o Araki faz isso, a gente já tá tão acostumado com aquelas bizarrices que ele fez, que a gente... a gente começa a rir pela... 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 pela bizarrice da coisa, né, e quanto mais a gente pensa naquilo, mais engraçado aquilo fica. Mesmo que faça sentido o rolo compressor e tal, é muito engraçado o fato dele tirar o rolo compressor do nada, sabe? Mesmo que... mesmo que faça sentido o... o... o fato do Boingo tá vivo porque o Iggy mordeu ele, é muito engraçado você imaginar que os... que os Jostars nunca conheceram o Oingo e o Boingo em uma porrada de... 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 de stand, né, inclusive o Falcão de Gelo lá, que o Iggy luta contra ele. O Pet Shop, né? O Pet Shop. É, o Pet Shop. Inclusive, ó, eu falei que essa é uma das melhores lutas também do mangá. Sim, a luta dos... dos bichos. Cara, essa luta aí é muito foda, cara. É tão massa. E tipo assim, os personagens, eles estão constantemente falando o que tá acontecendo pra daí, eles tão pensando, tal, que é uma estratégia, tem que pensar, ah, rolo isso aqui, vou fazer isso aqui. Só que como o Iggy é um cachorro, ele é tipo meio que... nesse momento, Iggy pensou isso aqui. Aí, o narrador só fala isso, é o resto do... do arco do Pet Shop vs Iggy, é só ele pensando, é muito bom, mano. Mano, inclusive, essa luta do... 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 do Pet Shop, ela é muito boa, cara. O Pet Shop é muito foda. O... o... o que a gente usa o... o Gil fez pro... para o Pet Shop simplesmente aceitar esse trabalho, sabe? Pit Bull. Ah, é... Todos viram no cinema, pode se perguntar. É porque ele podia matar cachorro, porra. Aí a gente matou três do... Ah, é isso. Eu não fico nem impressionado com ele, eu fico impressionado com o fato do Joe Tristan, o baby stand-up, né, que é tipo, cara, o Joe, Joe cuidando do bebê, pro bebê poder lutar contra os Crusaders, tipo assim, o fato do Joe pegar esse bebê da mãe dele, cuidar do bebê, pro bebê lutar contra eles, tá ligado? Você tem que lutar contra um bebê, velho, é muito engraçado, e o pior do stand dele é bom, né? O cara manda idoso, o cara manda bebê, manda cachorro, manda mulher, o cara manda tudo, velho. Eu amo o final do arco do Death 3D, o Kakyoin, dá perda pro bebê comer, assim, é papinha, o Joe fala, tá ligado? Mano, é muito esquisito. E algo que eu ia falar, é que eu acabei não falando isso nos outros podcasts, né, mas eu vou apertar pra falar nesse aqui agora, o Araki, se vocês forem notar, ele subverte a fórmula shonen de capítulo semanal. Porque quando tem algum shonen aí, até hoje em dia, meio do Tsukais, em Boku no Hero, até lá atrás também, com alguns mais clássicos, Fapu Naruto, Bleach, até Big 3 ali, Vampista também, eles sempre vão ter um capítulo que eles vão guiar pra ter um clímax, alguma revelaçãozinha, ou algum, o que será isso? Agora vai acontecer tal coisa, a luta será tal. O Araki, ele faz o contrário, ele guia o capítulo, ele começa normal, e o clímax, o final do capítulo, que vai começar o arco, é sempre uma porra bizarra. Vai, por exemplo, o Acu da Imperatriz, capítulo 33, o Joseph, ele começa o capítulo com uma coceirinha e tal, o galera ali no carro, andando de boa, só que na reta final, ele vai no médico, e aí, o médico, do nada, ele fica assim, a cara dele, ele fica todo fodido, assim, cortado. E a pereba, que tava na, a coceira do braço dele, vira uma pereba que tem cara, e que quebra a faca com o dente, e o capítulo acaba, e tu fica falando, que porra tá acontecendo? Então, tipo, o Araki, ele sempre faz isso, cara, o Arco do Sol também, capítulo 54, o, ele começa de carro, assim, tal, como pro deserto, aí o clímax, é a revelação, que é o quê? O inimigo é a porra do Sol, e tu acaba a semana, da jump, fica, caralho, que porra tá acontecendo? Cara, imagina acompanhar isso, né, mano, capítulo toda semana, não tem condição, mano. Eu passei muito mal com eles rindo do Sol, velho, nossa senhora. Não, essa parte não, essa parte não dá, mano, do nada, mano, do nada, o Jotaro, os três, começa a sair, o Joseph, mano, o que que cês tão rindo, o que que tá acontecendo? O cara, não é condicionado, tá ligado? Não, o Jotaro, o, o Joseph tem certeza que tá, todo mundo ficou louco no deserto. Mas um bagulho que eu esqueci de falar, mas o começo do Kakyoin é muito bom, né, cara? Porque, tipo, a primeira aparição dele, ele faz uma pintura no boneco do Jotaro, ele corta, né? Ele corta a parte que ele pintou, aí tu pensa, caralho, mano, é um stand que ele, é um stand que ele controla o boneco, mas na verdade não, ele só deu um emerald splash no Jotaro, que ele só fez aquilo pra deixar o começo bizarro do bagulho, cara, É muito bom, mano. Detalhe engraçado aqui, é muito bom, como, tipo, assim, eles chegam na reta final ali, quando eles chegam no Cairo, o Iggy vai guiando eles e tudo mais, e aí, cara, o primeiro oponente que eles vão enfrentar, da reta final, é o Darby, que é o irmão do, outro Darby, né, o irmão Darby. É, o irmão Darby. Sim, e, cara, é muito insano, é que, tipo, assim, você espera, na reta final, que vai acontecer uma, assim, uma luta, porra, mais pesada, assim, mais bizarros, etc. Só que, enquanto o Polonarep tá se fudendo lá com o Vanilla Ice, Kakyoin, Joseph e outro, eles estão jogando videogame, ou melhor do que eu digo, eles estão jogando Fórmula 1, e isso tem um porquê muito engraçado. É que, na época, a Jump tava com parceria com o Fórmula 1, as empresas lá, tá ligado? Aí, o que o Araki fez? Porra, eu boto no manga, a foda, você fez isso? E botou junto com o FZero, ele fez o F Mega, F Mega, sim. Essa parte do F Mega, ela é muito engraçada, porque ele, o Araki, o Darby, ele faz um conceito, que é, tipo, é bugar pra fazer speedrun, né, que é quando o Kakyoin, ele joga o Darby pro outro lado da pista, ele corta a pista, tá ligado? Cara, isso é muito doido, você vai conseguir, olha só, olha o cenário, eles estão num mundo imaginário, dentro da terra, louco, tô jogando videogame, e o cara tá bugando o jogo mal feito. Que, cara? Tipo, os outros bagulhos de speedrun pra ganhar. Esse é o cenário da luta, e tem o, tipo, não faz sentido nenhum. É muito, é muito, é muito, é muito bom essa parte, cara, como pode? Os bonecos, os bonecos lá do... Eu lembro que eu achei que era um stand de marionete, não foi porra nenhuma, né, ele só gosta de colecionar que nem o irmão dele, inclusive, a gente não, a gente falou pouco, né, do irmão dele que aposta, né, o outro Darby, né, que é um apostador, cara, é muito bom aquela parte que o Jotaro, porque é o único, acho que é a única parte de Jojo que realmente... Não, não é a única, porque o videogame também é assim, mas, tipo assim, não tem luta, de fato, a luta é psicológica, é um akagi da vida, né, pra quem leu aí. Então, assim, o Jotaro do nada mete, não, eu vou apostar uma da minha mãe aqui nessa porra. Enganha, né, velho? O que me faz querer, o que me... Eu queria que, duvido que o Araki vai fazer outro mangá sem ser Jojo na vida dele, mas se ele fizesse, eu queria que fosse um mangá de apostas, assim, desse tipo, cara, ia ser muito doido. Isso é muito... Sim, como eu falei antes, o Araki considera que essa parte, essa do Darby aí que eu... Que estavam falando antes, né, de apostar assim, é a primeira, né, claro, e o Engel Boing são os que diferenciam o bagulho dele, assim, tipo assim, Jojo Part 3 é diferente por causa desses dois elementos aqui. Não tirando, claro, o bagulho bizarro, etc, a fórmula que ele criou em cima disso, mas esses dois, porque ele considera que ele foi o que mais meteu louco. Tipo, um cara que tem um livro que prevê o futuro e não conhece o cara, e outro que é, tipo, full aposta, assim, bagulho que vai escalando, uma aposta alma. E pra ele, mano, o poker é isso, o poker só vale a pena se você, tipo, dá o teu sangue, tu tá lá, tipo assim, desesperadaço e for, sabe? E ele sentiu vontade de fazer isso em partes futuras, ele falou. Até pra reforçar isso que o Marcos falou, né, tanto que o próprio Darby, o apostador, é um dos únicos que tem a origem revelada no spin-off póstumo, né, do Rohorst, assim. Então, ele, a Bastê e o Boingo são um dos poucos personagens da parte 3 que aparecem nesse spin-off, porque, assim, fora o Rohan, né, que a gente ia falar na próxima parte, cara, não é muito comum você encontrar spin-off de outros personagens de Jojo, assim, em mangá mesmo. Em Latino, eu acho que é mais comum, mas em mangá mesmo é difícil encontrar. Isso mostra como esses personagens ficaram tão icônicos, né, justamente por serem muito diferentes daquele padrão, assim, que o Araki tá acostumado a trazer pra gente. Porque a gente imagina que, ó, agora que a gente chegou perto de onde o Jill mora, a partir de agora é só porrada franca, né? E não, agora tem outras coisas que eles têm que fazer e usar inteligência pra isso. Isso é muito legal, cara. É, eu diria que todos os personagens dos deuses, né, tirando talvez o Anubis, que é o mais comum, é engraçado que o Anubis, você pensa, eu gosto muito de construção de mundo, né, Aí você pensa, o Anubis é o primeiro stand de todos. Tipo, é uma espada amaldiçoada e é o, tipo, você pensa que a lenda do Anubis surgiu por causa do stand, tipo, no Egito, sabe? É um negócio que você começa a pensar. Ele até faz isso em outros momentos depois, de, tipo, explicar coisas não explicadas na vida real e falar que foi uma coisa, tipo, algum stand, alguma coisa assim, sabe? É, então. O que aconteceu. E eu acho que isso é, pô, interessante. Tipo, você vê, nessa parte aí, tem um cara cego da água lá. O Wendu. Wendu, né? É. Pô, ele é um... Cara, é muito maluco. Cara, o personagem é cego, maluco. O vilão é cego, ele tem um stand que é uma gosma que vai perseguindo e ele consegue ouvir na areia. Porque ele é cego e tem a audição forte. Tipo, cara, olha que diferente. Ah, isso é muito foda. E essa parte deles procurarem o stand, tipo, assim, algo está acontecendo. Mas por quê? Quem que é? Pô, o arco da Mariah vai tomar no cu aquilo ali, cara. Mano, é muito engraçado, bicho. Porque, tipo, o Avdol e o Joseph ficam, inclusive, mandando dupla meio em comum e tem esses arquinhos, né, pequenos. É engraçado, né? Porque eles que são... Os que só conheciam, né? Porra, e tipo assim, foi aí que você percebe bem mais do que o normal de que o humor do Araki realmente, tipo assim, engrenou, ele conseguiu misturar perfeitamente com o estilo dele e aí, mano, sério, você só vai pra braça. Porque foi aquela parte que chegou a multidão pra ver e eles meio que fazendo... Um encostou no outro. Nossa, essa é a parte mais engraçada pra mim. Essa é a parte que não dá, mano. Cara, e a mulher, ela pira foda no final, mano. Eu vejo o pessoal sempre criticando essa parte, cara. Na moral, eu até não tenho essa física, sabe? Em relação ao rei. Eu sinto que o rei foi muito de boa pra mim. Tanto que a atualização do Araki aqui é muito boa, cara. Eu acho uma zona entre mais foda que eu já tive com o Jojo, sabe? O que ele melhorou isso, sabe? Não, eu acho que realmente o pessoal critica porque vê o anime só, eu acho. Eu também acho. E o anime é mais lento. E também eu acho que as pessoas julgam muito estrutura de história acima do que ela tenta ser, assim, né? É, é. Tipo assim, ah, eu não gosto de episódios. Tipo, mano, tipo, ah, você pode não gostar de episódico, mas você, tipo, ah, eu não queria que fosse. Eu acho que é meio, cara, não é isso, né? Exatamente. A história, ela tem um padrão episódio. Tipo, eu até acho interessante o anime, realmente, ele bota, tipo, dois episódios pra cada um. Eu acho ok, porque, tipo, ele tem essa vibe mesmo, né? O mangá, você lê, tipo, ah, é o vilão que vai ter nesse caso. Tanto que depois de derrotar, eles dão uma avançada de tempo e vão chegar em outro lugar. Aí, chega em outro lugar. Então, ele é subiu, estirando no final, né? Óbvio. Mas até no final do videogame, né? O penúltimo. Ele também separa. Ele, tipo, ele também faz um... Ah, e depois... Meio que muda o estado do lugar. Muda tudo quando muda de vilão. E é nisso também que você consegue se apegar mais aos personagens. Porque, porra, tu tem um capítulo... Não, vamos pra Indy e tal, tudo mais, chegando na Indy. Aí, o Polnareff vai lá... Vou levar no banheiro, tá um porco lá. Fica, porra, porra, engraçado. E, tipo, assim, ainda consegue ter o clima que se bizarro no final, tá ligado aqui. Daí começa outro arco. Então, mano, o Araki é muito bom, assim, nesse sentido. Eu acho... Como o Trakiçal falou, é realmente parado da estrutura. A galera... Ai, episódico. Ai, porque tudo igual. Não é tudo igual, cara. Não faz sentido, sabe? É uma crítica muito superficial. Vou te falar que episódico é o tipo de narrativo que você mais ama os personagens. Por que que séries enormes de dez temporadas que existem, sei lá, How Met Your Mother? Por que as pessoas gostam? Porque as pessoas gostam de ver a galera. O Jojo 3, você gosta de ver a galera junto. Tanto que quando acaba, você fica, caraca, realmente... Caraca, foi uma jornada mesmo, porque teve muita coisa. Teve muita luta. O problema das pessoas é elas acharem que toda parte de Jojo tem a mesma estrutura. Então, elas tentam se apegar na parte anterior pra justificar que a história perdeu o rumo que ela queria. Sendo que cada parte tem uma proposta dentro de si. A parte 4, não vou citar a parte 4 ainda, mas ela se passa dentro de Morion. E a proposta é essa da cidade. As pessoas às vezes esperam que seja que nem a parte 3, onde eles vão numa jornada e encontram alguém pra chegar a um determinado ponto específico. Aí na parte 3, o pessoal espera que seja como a parte 2, onde o Joseph tá indo atrás de um artefato específico. E nem sempre tem um motivo muito claro, ou precisa de um motivo muito claro. Todos os personagens ali, eles têm um porquê de estar nessa jornada, mas pega o Kakyoin. O Kakyoin não tem realmente um motivo gigantesco pra estar ali. Ele só tá ali. Isso acontece com o Avdol também. Então assim, a gente pode colocar isso como a proposta que o Jodjo trouxe pra parte 3, ser realmente só isso. Não é... Muita gente odeia a parte 1 também, porque geralmente quem odeia a parte 1, né, diz que odeia a parte 1 depois de conhecer as outras partes, né? Que eu acho a parte 1 a piorzinha dentre elas, mas eu gosto ainda da parte 1. mas porque ela quer que a estrutura de história da parte 1 seja como é da parte 2 e 3. E não funciona assim. O Araki constrói muito bem isso justamente porque ele traz uma proposta diferente, por isso é uma outra parte. Porque tem uma estrutura de história diferente, né? E o Araki faz muito bem isso em Jojo. O Trox até citou, né? Eu acho muito difícil que o Araki faça um outro mangá pós-Jojo. Por quê? Porque o Araki já consegue fazer tudo que ele quer em Jojo. Ele não tem por que fazer outra coisa, sabe? Não, mas o legal também é que Jojo é bem grande, né? Ainda mais nessa época que não era separado em partes. Era realmente o mangá mudou inteiro. Isso que é interessante, né? Tipo, por mais que a gente sabe que hoje é separado em partes, na época era o mesmo mangá. Era o capítulo centro e porrada. É, sim. Tava continuando. Então, que outro mangá que tem isso hoje? Tipo, que eu tô pensando assim. Não tem um bagulho que mudou tudo. Mudou tudo. Não tem nada a ver mais com o que tinha antes. E isso que deixa ele tão grande. Tipo, o Jojo é uma campice. Tipo, um negócio que ninguém pensa assim. Tipo, só que não enjoa porque ele muda toda hora. Tipo, é um... São histórias diferentes. Então, e cada uma tem. A parte 3, ela tem essa proposta. E ele até cria uma justificativa. Nossa, por que eles não vão de avião? Então, eles foram. Não deu certo. O avião caiu, tá ligado? Tipo, ah, e eles falam. Não, cara, se a gente for de novo, não vai dar. Então, a gente tem que ir. Vamos de ônibus. É muito bom, tá ligado? É, então a gente tem que ir indo, tipo... E o legal dele explorar... E outra coisa, o cenário é muito único. A gente sabe que o Egito foi escolhido por causa do Dio, cantor, né? Da música, do álbum. Daquele álbum que tem a música Egito, Egipte. Changes, ó. Changes alguma coisa no nome da música. Tipo, ele escolheu por causa disso. Por causa do álbum. Mas ele, tipo... Não pegou um negócio... É um cenário diferente, tipo... E ele vai explorando isso. E é interessante, cara. É um cenário que você... Eu, tipo, não tinha um background de conhecer aqueles países. Então, você não consome muitas obras que tem aquele tipo de país, tá ligado? Eu não vejo muitas obras no Paquistão. Eu não vejo muitas obras na Índia. Tirando obras que são feitas lá. E é interessante isso. É o Jojo ficando mundial. Ele já era antes, né? Mas antes era Estados Unidos e Europa. Aí ele deu uma explorada pro Sudeste Asiático e na África, ali. E é pra mostrar que os Jojo Stars, eles não são necessariamente de um país só, né? É, do mundo, né? Você pode... Qualquer um pode ser o Jojo. Pode ter um Jojo na sua região. Então, cada vez que o Araki anuncia uma parte, as pessoas ficam querendo que seja, que se passem onde eles moram, assim, no país onde eles... É, o Jojo brasileiro. Quem lembra das teorias de Jojo Lion ser brasileiro? É. Cara, e o Araki faz muito bem isso. E que nem o Trox falou, né? Ele mostra todas as soluções possíveis e faz dar errado das formas mais bizarras possíveis. Porra, os caras caem do avião, aí os caras vão pra um barco, são atacados por um stand de água, aí os caras saem do stand de água e pensam, porra, agora a gente achou um navio, né? Agora vai dar certo. Os caras encontram um macaco stand. Porra, meu nome! Aí vem um macaco stand... Esse macaco não dá, cara. Mano, é um macaco... É um macaco pedófilo, viado. Como pode, meu nome? E ele é dono do navio, mano. Ele se veste como capitão, cara. Mano, é muito esquina. Assim, o Araki, ele gosta de... Ele gosta de, tipo... Quando alguém é mau, ele gosta de fazer da forma mais grotesca e asterosa dos caras. É. E ele faz isso até com aquela mulher da... A pereba do Joseph, que é uma mulher que ela é toda bonitinha, aí ela faz a mulher que explode, ó. Que fica com o bagulho todo escroto. Na cara que... Na hora que o pôde vai beijar ela, mano. Não dá, velho. Pelo amor de Deus, irmão. Ele faz isso com tudo, mano. Aí o macaco... O macaco é um guri... O orangotango. Ele é um bicho... Porra, todo escrotasso. Tipo, a coisa mais nojenta que você já viu na vida. Tá ligado? Eu me livre, cara. Se você for um leitor semanal, você fica mais pressionado como o Araki. Ele vai se reventando com o tempo, sabe? Tu sai de... Bate a tênis, depois sai dos cruzeiros, depois pra... Diamonds in the Breakdown. É tipo, cara... Ele tá sempre realmente... Criando um cenário diferente. E que faz o Jojo não ser repetido. E pra essa proposta também, que o Jojo sempre... Sempre manteve um pouco dessa estrutura como pode ser... Desse corredor de luta que todo mundo sempre criticava, né? Sendo que o Jojo sempre foi isso. Tanto a parte 4, por mais que tenha... Um 8 ou mais, sempre foi isso também, esse corredor. Então, isso é uma fórmula que o Jojo sempre manteve, sabe? E mantém até mesmo no... Hoje em dia. Então, eu nem vejo por que o pessoal criticava tanto isso, sabe? É o que... É o que... Na parte 3, tem que achar ruim em todas, né? A 2 também tem que achar. Tem que achar ruim na 7, que todo mundo ama, aí. Fala que... É a mesma coisa, cara. Mas eu gostei muito dessa reeleitura da parte 3, porque, mano, me fez redescobrir que eu gosto muito do grupo principal, cara. Ah, eu amo demais. Eu acho que, tipo, um dos melhores... Jojo Bros, né? Assim, um dos melhores grupos que tem em todas as partes, tá ligado? Eu acabei não falando sobre o Kakyoin, mas, tipo assim, o Araki teve muito carinho com ele, em alguns sentidos, porque, tipo assim, ele é o cara solitário, ele sempre foi o que, tipo assim, foi meio que excluído pelos outros, e aí, naqueles 50 dias, ele teve amigos, tipo assim, pra chamar de irmão e morreu depois. Ele é o mais trágico daquele grupo ali. É muito triste, né? Porque, realmente, ele teve uma vida que ele não tinha ninguém. Aí ele encontrou uma família e aí ele morreu. Nossa, ele morreu e deu uma missão ainda, tipo assim, que se não fosse ele, já era, sabe? É muito maneiro. E tu para pra pensar que o Kakyoin, ele tinha só, tipo, 17 anos, tá ligado? Ele já, ele tinha morrido naquela idade. Cara, isso é uma coisa engraçada, porque o Jotar e o Kakyoin, eles são mais parceiros, porque eles têm a mesma idade, tipo, eles têm a mesma cultura, eles são do Japão. Você consegue ver que eles são mais amigos? Você tem mais, tem mais lutas com eles, né? Eles são uma dupla maior, assim, eu acho que o Pornareff, o Lávidou e o Joseph são a outra, né? Mas o Pornareff com o Hig também, é engraçado. É engraçado quando, quando o Hig chega, ele acaba de dar uma quebra. Então, cara, vai chegar um reforço aí da Fundação Speedwagon, a gente nem falou, né? Que, tipo, ele criou essa parada da Fundação Speedwagon, né? Ah, Jesus. O Speedwagon, ele, pra quem já tinha lido, isso é interessante, porque o Jotar, você, na teoria, pode começar pela parte 3, ela é um começo, mas parece que, tipo assim, ó, você que conhece, você sabe quem foi aquele cara, e você entende que, tipo, nossa, o cara criou uma fundação, como assim? Ele ajuda a família, ele ajudou depois de muito tempo, é legal ver essa continuação do universo, né? É legal quando o Joseph vai falar com a Susan Kiel, e ela tá velha lá, em Nova York, e ela fica doida, vai, onde é que você tá? Um submarino. Acho que o mérito que se concretiza na parte 3 é o fato do Araki ter muita facilidade em criar um grupo de personagens carismáticos, né? Isso já foi na parte 1, na parte 2 aconteceu, na parte 3 agora, cara, morrem personagens, mas assim, a gente vai ler uma outra parte pensando, cara, o Araki vai saber fazer novos personagens bons, sabe? É, porque às vezes, o fato de um personagem bom morrer em uma história, faz a gente ficar receoso com o que vem pela frente, mas o Araki traz essa segurança maior, né? E ele demonstra isso em pequenas atitudes, a gente falou que o Kakuin e o Jotaro eram amigos. Pô, tem várias partes de Jojo, parte 3, que o Kakuin e o Jotaro tão no fundo, assim, da página, fazendo um cumprimento entre eles. O fato do Jotaro perceber que o Kakuin faz o lero, lero, lero e, tipo, ele fica frustrado porque ele achou que conhecia o Kakuin e não conhecia, sabe? Tipo, ah, o Kakuin nunca faria isso, mas na verdade ele faz, sabe? Cara, são pequenas coisas que desenvolvem o personagem, mas que são disfarçadas com comédia, sabe? Mas que fazem a gente se apegar a todos eles de uma forma muito única, assim. É, acho que também esse é um dos fatores que a galera não conseguir, tipo, ter essa visão igual a gente tá falando. Tipo, a galera tá acostumada muito a um tipo muito específico de história, principalmente em anime, mangá, etc. E como a adaptação de Jojo veio, tipo, o quê? 40, 30 anos depois dessa parte aí, tá ligado? A segunda adaptação, né? Que essa parte... Sim, sim, a segunda adaptação. Então, porra, a galera, tipo, esses modos que o Araki desenvolvia os personagens e fazia interação entre eles e tava, tipo assim, não conseguia associar muito com as outras coisas que eles viram na época, Shonen, etc. Então, tipo, o modo do Araki fazer é realmente bem singular e eu gosto disso, não é ruim, tipo, é foda, é muito legal, eu gosto bastante. Eu ia falar que a parte 3 ela foi a primeira a ter uma adaptação e nem era anime, foi um CD drama de Jojo, narrado, né? E tem um personagem exclusivo aí, tem um cara que tem um stand com um som que dá pra ouvir, tem um som pra pesquisar aí. Ih, fodinha. Tem um som do stand que é um stand que é algum negócio de som aí, eu nunca ouvi porque é só japonês, eu não vou entender nada, mas é interessante como a parte 3 realmente ela já foi maior de cara, né? E o engraçado falar que o anime, o anime OVA antigo, né? Ele adapta primeiro o final e depois nos anos 2000 eles fizeram o começo da história. Tipo, ele adapta a partir do Darby ali, a luta do Darby, né? Eles pegam momentos icônicos, né? A do Darby, eles pulam a do videogame, é o primeiro Darby, pulam a do Pet Shop e já faz a luta do dia, o final. Então é tipo, só isso. Aí depois eles refazem os começos de um jeito diferente. É curioso, se você gosta muito de Jojo, já leu o mangá e já viu o anime da David Product, eu acho que vale a pena ver o anime antigo, que é muito diferente, é uma adaptação totalmente diferente. Ele muda muita coisa e deixa, pra você que gosta de ah, não explicou, Jojo não explica nada, esse OVA explica, ele é tipo Jojo sério, é uma adaptação mais séria, assim. Eu acho, inclusive, por isso que eu não sou muito fã, mas é interessante. Enfim, a gente falou bastante aqui de Star Wars Crusaders, parte 3 de Jojo, muito boa, porra, boa pra cacete. então eu vou chamando cada um aqui, já cada um já meio que explicou os motivos, porque adora tanto, coisas que mais gostam, etc. Então eu vou fazer um desafio com vocês aqui. Se não pensar na hora, tá tudo bem, mas é só tipo falando que você gosta. Na despedida, eu vou chamar cada um de vocês, aí vocês falam, depois da conclusão, a luta que vocês mais curtem e o stand que vocês mais gostam. Isso aí, Hobbs. foi muito legal revisitar essa obra, eu só tinha visto o anime e foi, e relê isso daqui, cara, é muito legal e a arte do Araki é foda, essa foi a parte mais divertida, eu tenho muita curiosidade pra ver como que é o mangá da parte 4, cara, é foda, eu tô hypado na parte 4, é isso. Cara, de falar, minha luta favorita tem como a luta final do Jotaro com o Dio, ali é Epic Fiction e meu stand favorito, cara, que eu não vou lembrar, é o Death, o Death Kid. Ah, o Death 13, né? Isso, o Death 13. Mas esteja bonito, que é o stand mais bonito dessa parte, cara, e a conclusão, cara, os caras dão cocô pro bebê comer, mano, não tem como, tá ligado, muito foda. Então é isso, gente, até mais de se cuidem. Gabizo? Então, concluímos aqui de hoje, a parte 3, né? Uma das fotos mais engraçadas que eu já tinha lido e também uma das mais divertidas e memoráveis que eu também gosto sempre de relembrar. E, cara, minha luta favorita, eu fico até em dúvida, sabe? Eu gosto muito do Ponorefe, mas eu acho que Vanilla Ice é o que me ganha. Não só por ser uma das lutas mais tensas, mas também por ser uma luta que me faz me apegar muito aos personagens, sabe? Naquele momento. Uma luta intensa e também muito boa de ver. O Vanilla Ice como um aparente tão bom e, claro, dentro dessa luta também tem meus stand favoritos, que é o Default do próprio Yig. Eu gosto muito desse stand dele, sabe? É meio convencional, mas eu gosto muito do design dele, até do poderzinho dele, sabe? E como a luta dele com o Tupest já foi tão boa pra mim, sabe? Uma das melhores. Então, eu acho que eu fico muito com o stand do Yig como também a luta do Vanilla Ice. Tanto o peso quanto da perna do Yig como também o seu momento de clímax muito bom, sabe? Por o Nareff. Trox? Cara, eu acho que já falou tudo aí, acho que já falei também o que eu gosto tanto. Acho que é uma das partes mais divertidas. É muito bom. Acho que a boa dica é você ler todo dia um pouquinho, ler um capítulo e terminou o arco, você para e continua no dia seguinte. Acho que você tenta resgatar um pouco da sensação de ler por semana, mas ler um pouquinho mais. Eu acho que, cara, a luta favorita é meio difícil. Eu amo a luta do bebê lá do Chuck, eu acho essa muito foda. É boa. Só que, cara, não tem como. A luta final, ela é tão foda. A luta do Vanilla Ice também. Mas a luta final, assim, ela é tão, tão foda que não tem como. Eu escolho a final. É a melhor luta, porque ela realmente não está, mano. Ela é incrível, ela tem um milhão de reviravoltas que fica doida, assim. É uma luta, uma das melhores que eu já vi, assim, em qualquer lugar. E o meu stand favorito dessa parte é o mundo. Inclusive, na dublagem, é bom que ele mantém o nome das cartas de tarot, em português. Então, é o mundo, the world. Porque, cara, ele, o stand agora foi muito, o visual dele é louco demais. É baseado naquele monstrão do Dio, o Murray, na capa dos álbuns do Dio. Só que meio que com a roupa de mergulhador, é um design muito louco e tem um poder de parar o tempo que é muito irado. Outro stand que é mais também é o stand da véia, o Justice, acho maneiro, tem um visual do ele também. Bacana. Mas tem vários aí, eu acho que eu fui com a luta final, o stand do vilão final, mas tem vários legais, várias lutas maneiras. Como a gente falou, então é isso. Talion? Cara, acho que não tem como fugir muito de luta, né? A luta que eu mais gosto, eu vou junto com o Gabisa do Polnareff no final. Tanto em arte, quanto em emoção, porque morrem dois personagens que são muito queridos pra gente na história e vence o Polnareff que é o que ele vence só porque ele sempre é salvo por todo mundo. Então, cara, a gente sente a dor do Polnareff e, cara, quando o Polnareff fica B10 lá no final onde ele fala assim, não, agora você não vai mais me vencer e tal e aí ele dá uma reviravolta no Vanilla, isso é muito bom. Mas pra mim, Jojo é majoritariamente uma obra de comédia, né? Acima de ação pra mim. Eu mais rio com Jojo do que fico hypado pelos momentos de ação. O que é curioso porque Jojo tem muita ação e ação boa ainda, né? Mas eu acho que a comédia acaba superando muitas vezes e tornando a ação ainda mais interessante. Então, pra mim, o momento mais engraçado de Jojo que é o que eu mais rio é do estande da Bastard que o Jotaro e o Avdol ficam constrangidos no meio de todas as pessoas ali. Pra mim, esse é o momento mais engraçado até então, né? Eu só li até o final da parte 5, então até aí é o momento mais engraçado que eu... Cara, eu ri da mesma forma que a primeira vez lendo a parte 3 de Jojo e o meu estande favorito é o do Boingo, né? Pra mim é o artístico mais legal, assim, o fato do Araki mudar todo o estilo de arte dele pra contar a história do Totti, mostrar... Tem uma referência legal com o livro de Totti também que é um livro perdido de Totti no Egito e tal. É baseado também especialmente no... O Araki casou, ele ficou imaginando como seria o futuro dele, ele criou esse estande. Então, cara, é um estande que eu... O personagem do Boingo eu acho muito engraçado também. A dinâmica dele com o Rolls pra mim ajuda demais. A história alavancar. E sempre que eu vejo um estande criativo como o do Boingo, eu fico, cara, agradecido por ler Jojo. E o mais interessante é que, que nem o Trox mencionou mais cedo, né? O estande não mente. Ele realmente acontece da mesma forma que é colocado ali, né? Mas muito vai da interpretação da pessoa que tá usando o estande. Enfim, né? É uma da... Cara, a melhor parte até agora pra mim. E vamos ver se a próxima vai superar, né? A próxima é a favorita de muita gente. Fora a sete, né? Porque a sete é uma exceção, pessoal, todo mundo ama a sete. Mas, cara, eu tô ansioso porque eu gosto muito também da próxima parte. E Garak? É, releindo essa parte me fez redescobrir muitas coisas que eu não tinha percebido na minha primeira assistida. e eu gostei muito dessa releitura me fez concluir que essa é uma das melhores partes que o Garak já fez. Obviamente, tirando as que são divinas, assim. Mas essa é uma das melhores partes do começo, né? De hoje, assim. O meu estande favorito eu fico... Eu fico entre os Award, né? Que é o da Award. E o Anubis. Eu gosto muito do Anubis. Eu gosto muito do conceito dessa espada, assim, que domina e transforma um cara em um mestre espadachim que consegue passar pelas paredes, assim, de qualquer objeto. Mas eu gosto muito do Dio, é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que eu fico com o The Award. É a luta final. Eu também fico entre a luta do Anubis e do... e do Jotaro vs Dio. E só pra sair o diferente, então, assim, eu escolho a do Anubis porque eu gosto muito dessa batalha. É... A primeira é a batalha que o Panareff é um espadachim de verdade, não só um fudido tentando fugir pela vida. Mas é isso e falou! Agora, eu, né? Agora eu sou o Rojo, vou dar o tchau aqui também. É, cara, a parte 3 de Jojo, cara, incrível. Eu só me surpreendo quanto mais eu leio. Cara, sério, tá crescendo muito em mim, Jojo. Tipo assim, relembrar, já vi sua segunda adaptação. E, cara, perceber que tanta coisa que na minha cabeça não tava tão fresca por causa daquelas pessoas ficavam falando mal ou porque era mal interpretado, pô, ter a prova disso me frustra cada vez mais, tá ligado? Sendo que Jojo, porra, se tu não pega o que Jojo é, é complicado. E, cara, Jojo, parte 3, muito boa, o Star Trek tem um elenco sensacional, eleva muito o Araki por ser a parte mais longa até então, né, comparado às primeiras. Tá bom que era tudo uma coisa só, mas você parar é realmente isso. e, cara, sério, sensacional, os poderes são incríveis, eu acho as ideias que ele tem dos stands também muito boas, os designs dos personagens também são muito foda, o jeito que ele subverte muitas coisas de Shonen no geral, eu acho sempre sensacional, é um produto de época, mas também que é um produto atemporal. e tu consegue ver tanta coisa do Araki ali de primeira. E, cara, luta, é complicado, eu falei bastante do Darby aqui do podcast, eu gostei bastante das duas, assim, pô, yes, 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 não, 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 não dá isso aí, cara. Isso aí é muito foda. Me pegou muito, eu não tô falando mais isso, é muito boa. Mas, gente, vou ter que ir no clichê, vou ter que ir na garra do povo, né, gente, o Deals World pra mim é um negócio sensacional, absurdíssimo, cara, não tem jeito, é o ápice do ápice do ápice do Araki pra mim aí, sabe? E, de estante favorito, eu tô com o Igaraki também, eu acho o Anubis absurdo, assim, é um dos que eu mais gosto, esse plot de espada amaldiçoada é um negócio que me fascina muito, assim, muito mesmo. Porém, irmão, o design e o poder do Vanilla Ice. É, Maitos do futuro aqui, né, o quem tá editando o podcast, é pra dizer que eu confundi, é, eu tava querendo falar do Krim, né, que é o stand dele, não o usuário em si, enfim, é isso que eu queria falar aqui, enfim, vamos voltar. Irmão, o poder ali, cara, aquilo ali é sensacional, aquilo ali é, tipo assim, absurdo, é outro nível, então, assim, eu fico, eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo esse stand, assim, porque ele é muito aterrorizante, assim, sabe? E transmite esse horror de uma forma muito, muito grotesca, mas também que ele dá esse suspense que precisa na reta final da parte 3. Então, dando por peso, design, o estilo também, negócio de buraco negro, negócio que consome, assim, é desesperador, tipo, o bagulho some, tipo, o Avidol, ele fica só os braços ali, sabe? É bizarro, é esquisito, dá medo, assim, então, você coloca realmente nesse lugar, nessa posição dos personagens, então, muito maneiro, muito bacana, e é isso, gente, futuramente, se não olhamos aí com a parte 4 e relaxa se você ouviu só esse podcast e não quis ouvir os outros, porque é assim mesmo, assim como o Araki meio que fez o Diode pra ser, porque assim, né, o cara vai comprar o dia do domingo e vai estar na parte 4, tipo assim, ele vai querendo ler a parte 4 aí, tá ligado? Vai ser assim com a gente também, você quer ouvir só esse podcast ou só o próximo ou só o anterior, tá de boa, tá ligado? E, enfim, é isso, e é porque é, e é mesmo, e ver, e dir, e pute, como diria o Jotaro, e, orororara, tchau gente, falou.